Olá pessoal, sou a professora Juliana, vamos trabalhar Língua Portuguesa para o terceiro ano sobre pontuação. Para acompanhar essa aula, eu sugiro vocês pegarem o livro de vocês, vamos abrir na página 34 e vamos fazer uma pequena leitura sobre os tipos de pontuação que temos aqui, certo? Então vamos lá. Página 34, pontuação. Os sinais de pontuação são utilizados em textos escritos para indicar pausa, separar termos que necessitam de destaque e marcar a entonação, tornando claro o sentido da frase. Assim, ao ler um texto, conseguimos entender qual a intenção de quem o escreve. Relembre alguns sinais de pontuação. Vamos ver aqui no livro mesmo alguns sinais de pontuação que vocês já conhecem. O ponto final, que lhe serve para indicar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. O ponto de interrogação, que é usado no final das frases interrogativas, quando a gente quer, por exemplo, fazer uma pergunta. O ponto de exclamação, que é usado no final das frases exclamativas, indicando alegria, espanto, surpresa, medo, tristeza. E temos o travessão, que é usado geralmente no início da fala de personagens em uma história ou um diálogo. Temos aqui na página 35, dois pontos. Os dois pontos são usados para dar esclarecimentos sobre alguma coisa, para indicar uma enumeração ou para anunciar a fala dos personagens em uma história. Antes, lá do travessão, a gente usa o dois pontos, travessão para indicar a fala do personagem. Então, aqui, a gente relembrou e lê um pouquinho sobre a pontuação. Vamos agora fazer a pontuação das frases abaixo. Maria e Joana foram ao teatro. O que será que eu precisava colocar aqui, para marcar a minha pontuação dessa frase? Maria e Joana foram ao teatro. Ponto final. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Para separar as informações aqui, eu uso o quê? A vírgula. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Ponto final. Então, para separar essas duas informações aqui, para mostrar que ela comprou duas coisas diferentes, eu uso a vírgula para separar. Uma pergunta. Uma pergunta. Que dia é hoje? No final dessa pergunta, eu sempre coloco o quê? Um ponto de interrogação. Olha que carro lindo! Quando eu faço, assim, uma surpresa. O que eu coloco no final? Ponto de exclamação. E, por fim, aqui, mamãe disse. Para eu saber o que a mamãe disse, antes eu coloco dois pontos. Porque, nesse caso, está antecedendo a fala de alguém. Então, eu coloco mamãe disse dois pontos. Vamos, agora, pensar nessas frases e pontuá-las. Primeiro, nós vamos ler e depois a gente vai pontuar junto. Ok? João disse, não saia na chuva. Marta saiu para trabalhar sem levar a sombrinha. Ela levou apenas uma capa, um par de tênis e uma blusa. Que pontos que eu devo colocar nesse caso? Você, agora, pode dar uma pausa no vídeo, com a ajuda de um adulto. E vai copiar isso aqui no seu caderno, tá? E, aí, nós vamos fazer a pontuação. Então, marque a pontuação com um círculo ou um quadradinho para mostrar que, ali, você fez a pontuação. João disse. Para eu saber o que o João disse, eu vou pôr o quê? Dois pontos. Muito bem. Não saia na chuva. Antes da fala do João, o que eu tenho que colocar um? Travessão. Olha lá, vou marcar a minha pontuação aqui com um quadradinho. Travessão. Não saia na chuva. Ele está me alertando. Não saia na chuva. Eu posso colocar aqui ou um ponto de exclamação. Mas, se você colocar um ponto final, também está certo. Marta saiu para trabalhar sem levar a sombrinha. O que a gente põe no final ali? Ponto final. Ela levou apenas uma capa, um par de tênis e uma blusa. Para separar essas duas informações aqui, da capa e do par de tênis, a gente usa o quê? A vírgula, que ela significa uma pausa. Está separando informações. Então, aqui. Ela levou apenas uma capa, vírgula. Um par de tênis e uma blusa. Ponto final. Certo? Então, aqui temos alguns exemplos de pontuação. Vamos lá. Quais são as funções das seguintes pontuações? Anote essas informações aí no seu caderno. Vírgula. Escreva lá como título dessa atividade. Escreva assim. Pontuação. Pontuação. E aí, embaixo da palavra pontuação, você vai escrever lá. Vírgula. O que é a vírgula? Nós já vimos lá na página 34 e 35, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o travessão e o dois pontos. Então, agora nós vamos ver e vocês vão registrar aí no caderno de vocês a vírgula. A vírgula, ela é um sinal de pontuação que marca as pausas, enfatiza ou separa expressões. Então, olha lá, lembra naquela, opa, aqui nessa frase? Ela levou apenas uma capa, vírgula, um par de tênis. O que que tá fazendo aqui? Separando expressões, separando duas situações. O ponto e vírgula, aquele sinal, assim ó, que é um pontinho e a vírgula embaixo. O ponto e vírgula, pra que serve? Ele serve para indicar uma pausa maior que a vírgula. Então, na vírgula a gente lê, ela levou apenas uma capa, um par de tênis e uma blusa. Um ponto e vírgula a gente dá uma pausa maior pra então continuar a leitura, certo? Para casa, vocês agora têm três atividades para fazer. Vocês vão desenhar seis emojis, lembra? Os emojis são aquelas carinhas, aqueles desenhos que a gente usa nas mensagens digitais pra representar os sentimentos humanos, né? Os nossos sentimentos. Vocês vão desenhar seis emojis e vão escrever uma frase para cada um. Você vai usar os pontos de interrogação, exclamação e ponto final. Cada frase você vai usar um ponto diferente. Então, faça assim. Duas frases com ponto de interrogação. Duas frases com ponto final. E duas frases com ponto de exclamação. Cria os seus emojis, faça os seus emojis, pode ser os emojis conhecidos. E aí do lado, faça uma frase, certo? Qual a função do ponto de exclamação? Escreva uma frase utilizando ele. Olha lá no livro na página 34 e você vai encontrar essa resposta. Qual a função? E aí depois você vai escrever uma frase usando esse ponto. E por fim, o exercício número três. Vocês vão ver qual o ponto de interrogação é utilizado no final das frases. Escreva uma frase utilizando esta pontuação. Então agora você não vai precisar escrever qual é a função do ponto de interrogação. Vai apenas escrever uma frase mostrando como que a gente pode usar o ponto de interrogação. Certo? Então lembrem lá. Podem reler esse assunto na página 34 e 35. Para relembrar sobre a pontuação terceiro ano. Por hoje é só. Vamos corrigir essa atividade na próxima aula. Certo, pessoal? Tchau, tchau.